E depois que eu parei vivendo mais esse mundo Porto Alegre, o mundo de Inter, eu podendo ser o torcedor que eu não pude, né, tipo, vestir a camisa mesmo, e eu tô sentindo, assim, algo que eu não imaginava, tá, eu sou muito grato, o torcedor gosta muito de mim, isso aí aflora muito mais quando é a Libertadores, né, é inevitável, então, eu só posso agradecer e tô muito feliz do momento que eu tô vivendo, andando, digamos assim, caminhando junto com o Inter.